Para saltar as costas de lermas, tem que pisar o bolo e o bolo. Para saltar as costas de lermas, tem que pisar o bolo e o bolo. Ah, treinado é todo mestre. O que é que tem este? Ah, treinado é todo mestre. O que é que tem este? Ah, treinado é todo mestre. O que é que tem este? Ah, treinado é todo mestre. O que é que tem este? um, para salvarem o tueno, eu quero que tuas bolas ah, 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 ah Patricio, vivo depois de falar Patricio me esta ajudando a dar buenas obras foi como ponta rora de Tianga foi que eu estou conseguindo aqui Patricio me esta ajudando a dar buenas obras foi como ponta rora de Tianga Movimento 2 Tchau, tchau, tchau.